Fala galera, tudo bem? Eu sou o Pastor Giovanni, nós estamos no nosso terceiro vídeo que fala sobre as facetas do homem e nós aprendemos que o homem, ele possui duas naturezas, a natureza material, ou seja, a parte visível, corpórea do homem e existe a parte imaterial, que nós estamos dando um destaque maior nesses três vídeos, que é a parte invisível, metafísica ou espiritual do homem, ok? Nós já falamos sobre o termo alma, nós já falamos sobre espírito e agora vamos falar sobre coração. O que é o coração dentro da teologia, dentro da sistemática, dentro do conceito bíblico do que é o coração humano? O coração, querido, é um conceito muito empregado, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Só para vocês terem uma ideia, a palavra coração aparece mais de 800 vezes na Bíblia e refere-se ao centro e ao controle da vida, tanto física quanto psíquica. Apenas um número relativamente pequeno de passagem está, obviamente, diretamente ligado ao órgão do corpo, ou seja, ao coração humano em si, ao órgão do corpo humano que bombeia ali o sangue e que é um dos órgãos vitais, principais do ser humano. Você pode ver isso em 2 Samuel 18, 14, em 2 Reis 9, 24, a palavra coração ligada ao órgão do corpo humano que bombeia o sangue. Em sua maior parte, coração é usado para referenciar, ou para fazer uma referência ao homem interior, ou seja, a essência das muitas facetas, ou características, ou faces da personalidade interior do homem. Entre elas estão, nós vamos enumerar, primeiro delas, o coração é o centro da vida intelectual do homem. A Bíblia diz que o coração sabe, está lá em Deuteronômio 8, 5. O coração também adquire o conhecimento da palavra, no Salmo 119, 11. O coração é a fonte dos maus pensamentos e das ações, em Mateus 15, 19 a 20. O coração também possui propósitos e pensa, está lá em Hebreus 4, 12. E o coração pode ser enganoso, conforme Jeremias 17, 9. Tudo isso tendo o coração como o centro da vida intelectual, é o primeiro aspecto que nós queremos abordar. O segundo aspecto sobre coração, na Bíblia, é que o coração é o centro da vida emocional. O coração é o centro da vida emocional. A Bíblia coloca o coração como um elemento que ama, lá em Deuteronômio 6, 5. O coração reprova, conforme Jó 27, 6. O coração se alegra e anima, conforme o Salmo 104, 15. Isaías 30, 29. O coração pode ficar triste, conforme Neemias 2, 2. Romanos 9, 2. O coração possui desejos, conforme o Salmo 37, 4. O coração pode ficar amargurado, conforme o Salmo 73, 21. Ou seja, segundo aspecto, o coração é o centro da vida emocional. O terceiro aspecto é que o coração também é o centro da vida volitiva. Quando eu falo de volitiva, estou falando de decisões conscientes. Da tomada de decisões. É o centro da vida volitiva. Por quê? Porque o coração busca, busca a Deus aqui, em Deuteronômio 4, 29. O coração pode ser mudado, lá em Êxodo 14, 5. O coração pode ser endurecido, Êxodo 8, 15. Hebreus 4, 7. O coração é capaz de escolher, em Êxodo 7, 22, 23. E o coração pode ser incircunciso, ou seja, não aliançado, não circuncidado com Deus, conforme Jeremias, ou não ter compromisso, aliança com Deus, conforme Jeremias 9, 26 e Atos 7, 51. Ou seja, terceiro aspecto, o coração é o centro da vida volitiva. É o centro da vontade, do poder de escolha, das decisões conscientes do homem. O quarto aspecto do coração, é que o coração também é o centro da vida espiritual. Em seu coração, o homem crê para a justiça, conforme Romanos 10, 9 a 10. Por isso, o centro da vida espiritual. O coração também é a morada do pai, conforme 1 Pedro 3, 15. O coração é a morada do filho, conforme Efésios 3, 17. O coração é a morada do Espírito Santo, conforme 2 Coríntios 1, 22. E o coração do cristão deve ser puro, conforme 1 Timóteo 1, 5, Hebreus 10, 22. E o coração do homem, o centro da vida espiritual, que é o quarto aspecto, deve estar circuncidado, circuncidado, desculpa, circuncidado, ou seja, comprometido, aliançado com Deus, conforme Romanos 2, 26. Ok? E quando nós falamos sobre um outro termo importante, outra faceta do homem, a consciência. O que a Bíblia fala acerca da consciência? Querido, a consciência é uma testemunha interior que diz ao homem que ele deve fazer o que acredita ser certo e não aquilo que é errado. Ou seja, não ensina o que é certo ou errado, porém nos incita a fazer aquilo que aprendemos ser o correto. Uma pessoa pode fazer algo errado e manter a consciência limpa, pelo fato de não ter sido bem instruída sobre o que é certo e o que é errado. Atos 23, 1 fala sobre isso que nós estamos mencionando. A consciência aparece apenas no Novo Testamento. No Antigo Testamento não tem menção dela. No texto do Antigo Testamento, essas funções da consciência são designadas à palavra coração. 1 Samuel 24, 5, Jó 27, 6, fala sobre isso que nós estamos mencionando. Então, no Novo Testamento, a consciência ocorre com maior frequência, obviamente, nos escritos paulinos. João também usou a palavra coração em lugar de consciência. Você pode observar em 1 João 3, 19, 21. A consciência de quem não é salvo pode ser também um bom guia. João 8, 9, menciona isso. Romanos 2, 15, coloca a consciência como um bom guia do homem. Mas também pode não ser, embora pareça guiar corretamente, conforme declara Atos 23, 1, 1 Timóteo 4, 2, Tito 1, 15 e Hebreus 10, 22. Ou seja, a consciência pode ser comparada aos freios de um carro em que não podemos confiar. A consciência do cristão serve para estimulá-lo a fazer o que é certo em vários aspectos da vida. Em primeiro lugar, a consciência incita a obedecer o governo que comanda o lugar onde você vive. Está lá em Romanos 13. Em segundo lugar, a consciência diz que deve suportar um empregador injusto, mesmo que ele esteja agindo de maneira injusta com você. 1 Pedro 2, 18 a 19. A consciência de um irmão mais fraco também, a terceira menção que nós estamos falando aqui sobre a consciência, que não permite que ele coma carne sacrificada a ídolos, deveria ser respeitada pelo irmão mais maduro, conforme Paulo relata em 1 Coríntios 8, 7, versículos 10 e 12 também. E a consciência pode ser chamada para testemunhar da profundidade da realidade do compromisso espiritual, conforme Romanos 9, 2 e 2 Coríntios 1, 12 e 2 Coríntios 4, 2. Ou seja, a consciência pode estar ativada pela junção e ação do Espírito Santo e sensibilizada e aguçada pela palavra de Deus, bem como também na Bíblia Sagrada você pode aprender que a consciência pode estar cauterizada e não ser uma fonte segura com relação àquilo que nós devemos ou não fazer. Ok? Nesse sentido, resumidamente, aquilo que nós falamos sobre a consciência. E a mente? O que a Bíblia fala sobre a mente? Que é outra faceta do homem. Assim como a consciência, a mente é um conceito mais presente no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra mente normalmente é traduzida com a ideia de coração. A mente inclui tanto as faculdades de perceber, de entender, como também os sentimentos, os juízos e a determinação do homem, a capacidade de escolher. As principais palavras gregas usadas pelo Novo Testamento para definir o conceito de mente são phroneo, p-h-r-o-n-e-o, ou nous, n-o-u-s, e a outra palavra é suneses. Então, phroneo, nous e suneses são as três palavras mais utilizadas no Novo Testamento para referir a mente. A Bíblia coloca a mente dos ímpios, ela é classificada na Bíblia como reprovável, lá em Romanos 1, 28. A mente dos ímpios também é vaidosa, conforme Efésios 4, 17. A mente dos ímpios é corrompida. A mente dos ímpios é cega, conforme 2 Coríntios 4, 4. A mente dos ímpios é obscurecida, conforme Efésios 4, 18. Quando eu falei de corrompida, está lá em Tito 1, 15. Além disso, eles não possuem, os ímpios não possuem, a faculdade fundamental representada pela suneses. Suneses aqui é a palavra grega de mente, em Romanos 3, 11. Ou seja, a mente do cristão ocupa o lugar central em seu desenvolvimento espiritual. Ou seja, quando o homem está se desenvolvendo, amadurecendo espiritualmente, a mente é o lugar central onde se desenvolve a vida interior, a vida espiritual do homem. Deus a usa, ou seja, usa a mente para que o homem compreenda a verdade dele. É o que nós vemos em Lucas 24, 45, 1 Coríntios 14, 14. Ou seja, uma vida dedicada deve incluir uma mente renovada, conforme Paulo afirma em Romanos 12, 2. A mente também está envolvida na decisão de coisas duvidosas, para nos ajudar de maneira prudente, sábia, inteligente, a tomar as melhores decisões diante de coisas duvidosas ou difíceis. É o que nós vemos em Romanos 14, 5. Também a mente nos ajuda na busca da santidade, 1 Pedro 1, 13. A mente nos ajuda na compreensão da vontade de Deus, Efésios 5, 17. E a mente nos ajuda ao amor ao Senhor. Ou seja, todo pensamento deve ser levado cativo à obediência de Cristo, conforme Paulo relata em 2 Coríntios 10, 5. Outro termo muito usado na Bíblia é a palavra carne. Carne. Essa palavra carne se refere algumas vezes ao corpo físico, ou seja, ao corpo humano. Lucas 24, 39 é um exemplo disso. Ou então está se referindo à parte material do ser humano, em 1 Coríntios 15, 39, quando usada para falar também, em Hebreus 5, 7, fala disso também. Quando a palavra carne é usada para falar de uma faceta de sua natureza imaterial, a carne aqui refere-se a uma disposição de pecar ou de opor-se a Deus. É o que a gente chama de natureza pecaminosa. Está lá em Romanos 7, 18, 1 Coríntios 3, 3, Gálatas 5, 17, fala sobre as obras da carne. Colossenses 2, 18, 2 Pedro 2, 10 e 1 João 2, 16, fala dessa carne como uma disposição, uma tendência, uma inclinação para pecar e opor-se contra Deus. É a natureza dâmica, a natureza carnal, a natureza pecaminosa, que tanto cristãos como ímpios possuem essa capacidade e essa substância dentro da parte imaterial do homem. Ok? É muito importante a gente compreender isso. E por último, o que é a vontade? Dentro das facetas do ser humano, das características da natureza humana, e aqui uma ênfase na imaterial, está a vontade. Nós já falamos um pouquinho sobre ela nas questões anteriores, mas na verdade a Bíblia fala muito mais a respeito da vontade de Deus do que da vontade do homem. E quando o faz, não é, obviamente, de maneira sistemática. A vontade do cristão na Bíblia pode incitá-lo a fazer aquilo que é certo e o que é errado. Ou seja, no centro da avolição humana está o poder de escolher entre o certo e o errado. É o que nós vemos em Romanos 7, de 15 a 25, 1 Timóteo 6, 9, Tiago 4, 4. Ou seja, a vontade também pode ser mais uma expressão da pessoa por intermédio de outras facetas de sua personalidade, do que uma faculdade distinta do seu ser. Essas são as facetas da parte imaterial do homem, como nós falamos, pelas quais ele pode glorificar a si mesmo ou então glorificar e servir ao seu Senhor. Então, tomara que você seja daqueles que não vai através dessa natureza humana, dessas características todas que nós mencionamos nesses três vídeos sobre as facetas do homem, seja alguém que venha glorificar a si mesmo, mas sim seja alguém que venha glorificar e servir a Deus, o nosso Senhor, o nosso Papai Celestial. Que Deus te abençoe a compreender todas essas características do ser humano e que você coloque toda a sua natureza, tanto material, corpo físico, como imaterial, todos esses elementos do ser invisível do homem a serviço do reino de Deus, vivendo para a glória de Deus, manifestando a graça e a unção do Senhor. É o desejo do nosso coração, a luz da Palavra de Deus, e é o desejo de Deus para você manter íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito para a volta do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Espero de alguma maneira ter contribuído para o seu crescimento espiritual. Lembre-se, ame ao Senhor de todo o seu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu ser, com toda a tua vontade. E ame ao próximo como a você mesmo. Essa é a tríade do amor. É o que Deus espera que eu e você vivamos na presença do Senhor. Um beijo para o pastor Giovanni, que Deus vos abençoe. A graça e a paz de Jesus. Aí, na descrição, você tem todas as nossas redes sociais. Também, se você quiser semear, abençoar a nossa vida, a nossa família, o nosso ministério, você tem aí também todas as informações para poder nos ajudar. Que Deus abençoe você. Louvado seja o Senhor. Amém e amém.